Música 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 É dores, tudo é frio, paz, Lugadores, mercadores, Fundo e vencedores, Corre, morte, Amigo e todo o céu, Corre, poder, jovem, presenças, E me quer viver, Ao Pai, ao Pernal, É Senhor, é Deus, Que santo, É o meu nome, Maravilhoso, Glorioso, Luz e Santo, Glorioso, confedores, fúbios e um doce Curador e decador, estudo e defesa Gloridote, fície com o seu Pode, 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 fez, 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 fez Alfa e ombé, é Senhor, até o fim e santo Graça, meu nome Glorioso, confedores, fúbios e um doce Glorioso, confedores, fúbios e um doce Curador e decador, estudo e defesa Gloridote, fúbios e um doce Gloridote, fúbios e um doce Alfa e ombé, é Senhor, até o fim e santo Glorioso, confedores, fúbios e um doce Amém. O que é isso que eu quero dizer? Boa glória! Boa glória! Boa glória! Boa glória! Boa glória!